Música Do comandante da aeronáutica, tenente e brigadeiro do ar, Nivaldo Luiz Rossato e senhora Rosa Rossato. Do chefe de estado maior, conjunto das forças armadas, almirante de esquadra, Ademir Sobrinho e senhora Poliane Jabur Sobrinho. Música Nesse momento terá início a apresentação individual dos oficiais generais promovidos. Música O senhor presidente da república, de acordo com a constituição federal e a lei número 5.821 de 10 de novembro de 1972, promoveu na marinha do Brasil, a almirante de esquadra, o vice-almirante Celso Luiz Nazaré. A vice-almirante, o contra-almirante Petrônio Augusto Siqueira de Aguiar. A contra-almirante, os capitãs de Mariguerra, Amauri Calheiros Boite Júnior. Música Amintas da Silva Viamonte Música O senhor presidente da república, de acordo com a constituição federal e a lei número 5.821 de 10 de novembro de 1972, promoveu no exército brasileiro, a general de exército, o general de divisão José Luiz Dias Freitas. A general de divisão, os generais de brigada, Rioso Iqueda. Música Antônio César Alves Rocha Música A general de brigada, os coronéis Sidney Prado. Música E André de Souza Rolim Música O senhor presidente da república, de acordo com a constituição federal e a lei número 5.821 de 10 de novembro de 1972, promoveu na Força Aérea Brasileira, a tenente brigadeiro, o major brigadeiro, Jefferson Domingues de Freitas. Música A brigadeiro, os coronéis, João Campos Ferreira Filho. Alcides Barbosa Jr. Música E Luiz Antônio Pontes. Música Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da república, Michel Temer. Quero cumprimentar o eminente ministro da defesa, Raul Jungmann, o general Sérgio Etigoyen, ministro do gabinete de segurança institucional, o almirante de esquadra Eduardo Bacelar Leal Ferreira, comando da marinha e sua senhora, o general do exército Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, comandante do exército e senhora, o tenente brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato, comandante da aeronáutica e senhora, o almirante de esquadra Ademir Sobrinho, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e senhora, os senhores oficiais generais promovidos, as senhoras e suas senhoras, os familiares, senhoras e senhores. Minhas primeiras palavras são de cumprimento a todos os promovidos e suas famílias. Este momento com oficiais generais da marinha, do exército e da aeronáutica, além de uma tradição, é, para mim, motivo de especial satisfação. Eu já participei de muitas solenidades desta natureza e, por isso, que renovo a minha satisfação, especialmente ao homenagear a trajetória de êxito dos que hoje são promovidos. Na verdade, nós reconhecemos o profissionalismo e a dedicação com que nossas Forças Armadas servem ao Brasil. Nós todos sabemos que a carreira militar é uma carreira de desafios permanentes, requer treinamento e aperfeiçoamento contínuos, longos períodos, longe de casa. Sacrifícios do militar e seus familiares requer, da verdade, muita abnegação. Se chegaram até aqui é porque demonstraram, em meio a tantas provações, o seu valor e sua disciplina. Portanto, eu desejo a todos muito sucesso nesta vossa nova etapa e tenho certeza de que os senhores seguirão exercendo com competência, sob a égide do Ministério da Defesa, a defesa das funções que lhes atribui a Carta Magna, a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa destes, aliás, está muito na moda, a garantia da lei e da ordem. Sabemos sempre poder contar com as Forças Armadas, em primeiro lugar, para aquela que é a sua principal atribuição, a proteção do nosso vasto território, de nosso imenso litoral, de nossas imensas riquezas. Muitas vezes, tenho tido o privilégio de acompanhar nossos militares em operações em fronteiras remotas do país. Nessas ocasiões, além de constatar o trabalho essencial de defesa da nossa soberania, eu verifico o papel que nossas Forças Armadas desempenham na área social, levam saúde, educação, serviços básicos a nossos compatriotas nos vários rincões do nosso país. Aliás, para tantos brasileiros, as Forças Armadas são a expressão visível da presença do Estado. Aliás, nas muitas vezes, ministro Jungmann, que fui às fronteiras brasileiras, quando então coordenava até a Operação Ágata, de um lado, a Operação Sentinela, de outro lado, eu pude verificar o extraordinário trabalho social feito pelos militares, das várias forças, e especialmente, isto é que é relevante, a alegria com que os habitantes daquelas longínquas localidades recebiam os nossos militares. Mas, além do trabalho interno, eu quero dizer também que é motivo de orgulho o desempenho de nossos militares no exterior, em missões de paz, nas Nações Unidas, mundo afora. Trata-se de dimensão concreta da contribuição do Brasil para a paz e o desenvolvimento em escala global. Em breve, nossas tropas deixarão o Haiti com o sentimento do dever cumprido. Ou já deixaram? Não deixaram, não deixaram. 31 de agosto. Mas é com o sentimento do dever cumprido. Foram 13 anos de trabalho duro, liderando o componente militar da Minustá. Ao longo desses anos, nossas Forças Armadas, mais uma vez, deram, portanto, mostras inequívocas de sua formação exemplar. Não quero deixar de dirigir uma mensagem ainda a nossos militares que, recentemente, iniciaram uma importante missão no Rio de Janeiro. Por isso que eu disse que a garantia da lei e da ordem está na ordem do dia, porque não são poucas as vezes que as nossas Forças Armadas, com uma disposição extraordinária, com sua inteligência, coragem e determinação, há um esforço integrado em favor do Rio, como fizeram no Espírito Santo, no Amazonas, em Natal, em vários estados brasileiros. E me apraz muito lembrar e relembrar que, quando as Forças Armadas chegam nesses estados, elas estão recebidas com aplausos, o que engrandece o governo brasileiro e engrandece as Forças Armadas. Em todas essas frentes, a excelência da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, são uma constante. E essa, meus senhores e minhas senhoras, é essa excelência que celebramos a homenagear os novos oficiais generais, aqueles que passam a ostentar mais uma estrela. Pesa sobre vossas senhorias. Agora, a responsabilidade é crescida. Tenho a mais absoluta certeza de que permanecerão à altura das melhores tradições de nossas Forças Armadas. Portanto, parabéns, vamos adiante e muitíssimo obrigado. Está encerrada a cerimônia. Você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto a cerimônia de apresentação dos novos oficiais generais ao presidente Michel Temer. Foram quatro oficiais promovidos da Marinha, cinco do Exército e quatro da Aeronáutica. Em seu discurso na cerimônia, o presidente Michel Temer destacou o reconhecimento ao profissionalismo e dedicação com que as Forças Armadas servem ao Brasil. E desejou sucesso aos novos oficiais no exercício de suas funções de defender a pátria, garantir a Constituição, a lei e a ordem no país, além de outras ações realizadas em território nacional e também no exterior em missões de paz. Nós encerramos aqui esta transmissão, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho